Anunciados 481 milhões de reais para melhorar vias e o transporte público na Baixada Santista. Em São Paulo, mais de 2 bilhões e meio de reais vão ser investidos em mobilidade urbana e obras contra enchentes. E veja também, Plano Nacional de Educação é sancionado sem vetos e garante investimentos no setor de 10% do PIB, o produto interno bruto. E ainda nessa edição do NBR Notícias. Mais segurança na Copa do Mundo. Lançado o sistema que permite identificar criminosos estrangeiros antes de chegarem ao Brasil. Turistas que estão em Natal para a Copa do Mundo aproveitam para conhecer a diversidade de produtos da agricultura familiar. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O novo Plano Nacional de Educação foi sancionado sem vetos pela presidenta Dilma Rousseff. Publicado hoje, o plano tem entre as metas o aumento da educação em tempo integral e a destinação de 10% do PIB para o setor. Uma das metas do plano é a erradicação do analfabetismo no Brasil. Um incentivo a projetos como este, que funciona no areal, a cerca de 20 quilômetros de Brasília. 20 pessoas, todos adultos, têm aulas três vezes por semana e aprendem a ler e a escrever. Gente como seu Antônio, de 78 anos, agricultor aposentado. Já conto mais do que eu contava, porque, inclusive, eu tinha esquecido o que eu sabia, né? Ler também, um pouco mais desenvolvido, né? Desenvolveu muito a minha leitura. Dona de Maria, aos 71 anos, também voltou a estudar. Muitou para melhor. Hoje eu não tenho dificuldade de ir em uma parada de onde, de fazer uma compra, de conferir o que eu estou querendo comprar, de conferir o produto que é necessário, né? Eu viajo, sempre estou viajando, vou visitar meu filho fora. Se eu não soubesse ler de jeito nenhum, era muito difícil para mim, né? Além da erradicação do analfabetismo, o Plano Nacional de Educação prevê o aumento da educação em tempo integral, atingindo 25% das matrículas em 2024 e a ampliação da oferta de educação infantil em creches, que deverá atender o mínimo de 50% das crianças de até 3 anos. Entre as 20 metas do plano, uma delas é a ampliação dos investimentos em educação para 7% do PIB, e o produto interno bruto, nos próximos 5 anos. Até 2024, o valor deve chegar a 10% do PIB. O financiamento, nós temos, no caso da União, uma perspectiva a partir dos recursos dos royalties do petróleo e dos recursos do fundo social do pré-sal, para que a gente possa avançar nessa questão do financiamento. Mas o mais importante do plano não é só a questão do financiamento. O plano determina ao país que a gente precisa ampliar o acesso à educação e precisa também oferecer educação de qualidade para todos. O plano também prevê a valorização dos professores por meio de remuneração, plano de carreira e formação dos profissionais. O país se preocupou há muito tempo com a questão do acesso e pouco com a questão da qualidade. E o que nós estamos vendo no PNE é que nós temos também uma preocupação com a qualidade da educação. E a qualidade da educação depende de um esforço coletivo que envolve os estados e municípios, mas ao mesmo tempo também depende da valorização do professor, depende da ampliação dos recursos para a educação. E falando em educação, a partir de amanhã, os candidatos selecionados na segunda chamada do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, já podem fazer a matrícula. O prazo vai até o dia 2 de julho. Este ano, a segunda edição do SISU teve recorde de inscritos, com mais de 1 milhão e 200 mil candidatos. O sistema oferece 51 mil vagas em 1.447 cursos de 67 instituições de educação superior, federais e estaduais. Todos os detalhes estão no site do SISU. A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje novos investimentos para obras de mobilidade urbana e combate às enchentes em São Paulo. Um dos destaques é uma nova linha do metrô, que vai beneficiar mais de 600 mil passageiros por dia. Transporte, habitação, combate a enchentes, desafios para garantir qualidade de vida nas grandes cidades. Em transporte, a presidenta Dilma anunciou quase 2 bilhões de reais em investimentos para São Paulo, Mauá e Ribeirão Pires, cidades da região metropolitana da capital. Outro destaque são as obras de expansão do metrô na capital. O projeto da linha 6 Laranja do metrô prevê 15 estações. Da Vila Brasilândia até São Joaquim, são 15 quilômetros de extensão, 20 trens que devem atender mais de 630 mil passageiros todos os dias, principalmente na região do centro expandido e nas zonas oeste e noroeste. E também vai ter integração com outras quatro linhas, duas do metrô, um azul e quatro amarela, e duas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, sete rubi e oito diamante. A obra vai contar com o financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. O banco já aprovou 4 bilhões e meio de reais para a construção. O valor total da nova linha está estimado em quase 11 bilhões e meio de reais. Ela tem uma característica especial. É uma linha que vai passar pelas principais universidades, excluindo a USP, na cidade de São Paulo. A linha das universidades, ela é uma linha importante para a qualidade de vida dos estudantes. É uma linha relevante. A capital recebeu ainda 651 milhões de reais para a construção de quatro reservatórios, que vão ajudar a evitar enchentes na cidade, especialmente na Zona Sul. Nós sabemos que chuva é algo que você precisa sempre, precisa para energia, precisa para abastecimento. Mas, quando ela causa enchente, ela impõe perdas muito fortes sobre o patrimônio, sobre a própria vida das pessoas. Coloca em risco o que nós temos de fazer, porque chuva vai sempre ocorrer. Nós temos de tomar providências para conviver com elas. É, e esses mais de 650 milhões de reais anunciados incluem ainda a construção de 50 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida para as famílias de regiões atingidas por enchentes. E ainda no estado de São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff anunciou em Santos mais de 480 milhões de reais para a mobilidade urbana na Baixada Santista. Segundo a presidenta, com um projeto de boa qualidade e parcerias, as obras saem e chegam a quem mais precisa. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Situada a menos de 100 quilômetros de São Paulo, a Baixada Santista é uma região metropolitana formada por nove municípios. Santos é o maior deles, com 416 mil habitantes, segundo o IBGE. Além da população local, a Baixada Santista recebe muitos turistas durante o ano. Com tanta gente e carros, o trânsito não flui direito. Para melhorar esta situação, o governo federal vai investir cerca de 481 milhões de reais em mobilidade urbana na região. Para os moradores, o dia a dia vai melhorar com as obras. Tendo bom transporte, você consegue que as pessoas usem o transporte público e não os carros. Eu acredito que é uma obra muito boa, que ela alivia o trânsito de Santos, dessa região, que está bastante estrangulado. O corredor de ônibus com o VLT vai ser, sim, excelente para morador, para turista e para a cidade crescer. O corredor metropolitano Santos-São Vicente é a principal obra de mobilidade urbana aqui na Baixada Santista. Vão ser implantados mais de 16,5 km de corredores exclusivos para ônibus. O projeto inclui ainda dois túneis e a reconstrução ou alargamento de pontes sobre os canais marítimos das duas cidades. A cidade de Praia Grande também vai receber um corredor de ônibus de 5 km com custo de quase 12 milhões de reais. Já o município de Bertioga contará com mais de um milhão de reais para a construção de três terminais de integração. Outros 12 milhões de reais vão ser destinados aos municípios de São Vicente, Cubatão e Guarujá, além do governo de São Paulo, para a elaboração de projetos para o transporte público de passageiros. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que os gestores municipais precisam elaborar bons projetos para acessar financiamentos atrativos do governo federal. Não se faz projeto executivo de boa qualidade se você não sabe se o seu estudo de viabilidade fica de pé, ou seja, se é aquela obra mesmo e não outra. Então, o que é que o governo federal, tendo consciência da importância para os municípios, de ter projetos de boa qualidade para que a gente possa? Porque tendo um projeto de boa qualidade, a obra sai. Nós hoje temos de ter bons projetos, projetos que resolvam a vida das pessoas. Tomaram posse nesta quinta-feira em Brasília os ministros dos Transportes e da Secretaria de Portos. Os novos ministros assinaram o termo de posse nesta quinta-feira. César Borges deixa o cargo de ministro dos transportes, que ocupava desde abril do ano passado, e assume o comando da Secretaria Nacional de Portos. Antônio Henrique Silveira, que chefiava a Secretaria de Portos, vai continuar na pasta como secretário executivo. No Ministério dos Transportes, assume Paulo Sérgio Oliveira Passos. Ele já comandou a pasta em três outras oportunidades. A primeira, por quase um ano, de abril de 2006 a março de 2007. Depois, de março a dezembro de 2010. E por fim, de julho de 2011 a abril de 2013. A presidenta Dilma Rousseff disse que as mudanças são um rearranjo na equipe responsável pela logística no Brasil. A presidenta disse também que Paulo Sérgio Passos, César Borges e Antônio Henrique Silveira já vêm participando do trabalho de modernização da estrutura de transportes do país. Eu queria dizer que o César Borges, o Paulo Sérgio Passos e o Antônio Henrique são três técnicos altamente competentes, três servidores públicos, três cidadãos cuja eficiência, dedicação e ética são notórias. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eles são a linha de frente do meu governo num trabalho que está transformando o Brasil num país mais moderno, mais eficiente, competitivo e desenvolvido. Já são 15 dias de Copa do Mundo e a festa continua em todo o Brasil. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro, no Centro Aberto de Mídia, falar com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre o Mundial. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Daqui do Rio de Janeiro, nós vamos para Natal. Lá, o repórter João Pedro Neto conheceu um dos quiosques da agricultura familiar, que foram montados em dez cidades que cediam os Jogos da Copa. Uma oportunidade para os turistas conhecerem de perto o que é produzido no interior do Brasil. É em clima de São João que acontece um dos principais festivais gastronômicos do Rio Grande do Norte. Comida típica, forró e quadrilha, tudo junto. E durante a Copa do Mundo, a comida nordestina ganha um toque especial. Pães, geleias, biscoitos, mel. São várias delícias. Os produtos são exibidos no quiosque Brasil Orgânico e Sustentável, montado pelo governo federal, para que produtores familiares divulguem e comercializem alimentos que têm o selo da agricultura orgânica. Tudo aqui é do Nordeste, tudo muito regional. Essas delícias são produzidas sem nenhum tipo de agrotóxico e por agricultores familiares, como esse café que veio da Bahia e está fazendo o maior sucesso por aqui. E não é por acaso, não. A produção é diferenciada porque ela traz saúde, ela tem o conceito do consumo consciente. Você sabe o que você está comprando, você sabe de onde vem esse produto e a que você está beneficiando. É um café de primeira e eu acho que é por aí. É uma coisa orgânica, é uma coisa natural, é uma coisa muito gostosa de tomar e tem que valorizar o produtor. Ao todo, foram montados quiosques em 10 cidades-sede da Copa do Mundo. Seis empreendimentos foram selecionados para exibir os produtos em Natal, como os produtos desse agricultor que trabalha com a família no interior do estado. Animado, ele conta que já espera ampliar os negócios e exportar as geleias e os doces de frutas típicas da região. Estamos agora com um projeto para exportação para os Estados Unidos, que com isso vai alavancar nossa produção em cinco ou seis vezes mais. O Brasil é uma referência junto à FAO, a Organização das Nações Unidas, Vários países da África, da América Latina e mesmo da Europa vêm até o Brasil conhecer essas experiências, visitam também experiências práticas de cooperativas, de associações que trabalham com a alimentação agroecológica, da agricultura familiar. A ideia é chamar a atenção para a variedade de sabores e a qualidade desses produtos e mostrar as vantagens dos orgânicos para a vida das pessoas e do planeta. E hoje em São Paulo, a presidenta Dilma Rousseff voltou a falar sobre a Copa do Mundo. Disse que o Brasil está garantindo ao torcedor segurança e hospitalidade. demonstramos que somos capazes, perfeitamente capazes, de garantir a segurança, a qualidade dos estádios, dos aeroportos. E aí nós temos um grande parceiro, que é o povo desse país. O povo desse país que tem essa imensa capacidade de receber com hospitalidade pessoas, turistas, homens e mulheres de todos os cantos do mundo, de encantá-los, de serem gentis e que mostram que tem uma grande autoestima pelo seu país, que tem muito orgulho do país e muito orgulho dessa Copa do Mundo, que hoje, sem dúvida nenhuma, é a Copa das Copas. E hoje a Secretaria de Assuntos Estratégicos divulgou dados sobre as manifestações populares no país. A pesquisa mostra que o apoio aos movimentos diminuiu. Em agosto de 2013, 75% dos entrevistados apoiavam ou tinham participado das manifestações. Já em maio de 2014, o percentual de apoio caiu para 54%. E amanhã nós voltamos aqui do Centro Aberto de Mídia com mais informações sobre a Copa das Copas. Renata. Obrigada, Thaisa, pelas informações. Amanhã a gente volta a se encontrar. E voltando a falar sobre a Copa do Mundo, a gente vai falar agora sobre segurança durante os jogos. Um sistema de dados está sendo usado pelo Centro de Cooperação de Polícia Internacional em Brasília. Esse sistema permite saber se um passageiro de voo internacional é ou não foragido. A tecnologia foi lançada hoje oficialmente. As informações são passadas para o sistema em três momentos diferentes da viagem internacional. Quando o passageiro compra o bilhete aéreo, quando faz o check-in e no momento em que as portas da aeronave são fechadas. Mas a identidade do viajante só vai aparecer no sistema se ela coincidir com a lista de procurados da Interpol ou de outros órgãos de investigação que fazem parte da plataforma. A tecnologia foi adaptada pela própria Polícia Federal Brasileira, com um investimento de cerca de 1 milhão e 300 mil reais. É aqui no Centro de Cooperação da Polícia Internacional, montado para garantir a segurança durante a Copa do Mundo, que os dados desse sistema são recebidos, analisados e as providências tomadas. São mais de 200 agentes de 37 países trabalhando para identificar foragidos e também pessoas declaradas como desaparecidas. A partir da implantação dessa solução, todas as empresas aéreas, sejam elas empresas brasileiras ou estrangeiras, que pousem ou decolem do território nacional, são obrigadas a encaminhar através desse sistema as informações relacionadas aos passageiros dos voos daquelas empresas. Desde que o centro foi implantado, até a uma hora da tarde desta quinta-feira, foram registrados mais de 700 pedidos de troca de informações entre Brasil e outros países. 130 pessoas foram impedidas de entrar no país, entre elas, 30 torcedores argentinos, identificados como Barra Bravas, com histórico de violência em estádios. Nesta quinta-feira, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, visitou as instalações do centro e falou sobre a importância da integração entre as diferentes forças policiais. Hoje, no mundo todo, segurança pública é integração. E nós precisamos estar integrados a todas as polícias do mundo. A presença desses policiais aqui, são 37 países que estão aqui, mais três agências de colaboração, fazem com que nós tenhamos um intercâmbio, um fluxo de comunicação que realmente possibilita o padrão de segurança que nós estamos tendo na Copa do Mundo. Nós já detectamos situações que já foram objeto de ações da Polícia Federal Brasileira por força dessa interação. Então, portanto, eu acho que, em larga medida, o padrão excelente de segurança que nós temos tido nos grandes eventos, e particularmente agora na Copa do Mundo, se deve a esses policiais, essas corporações que auxiliam, interagem com a Polícia Federal Brasileira permanentemente. É, e uma pesquisa divulgada hoje mostra que o brasileiro continua sendo o povo com mais confiança no futuro. Que característica define melhor a personalidade do brasileiro? Povo hospitaleiro, compreensível, um povo que tende sempre a ajudar o próximo, entendeu? Um povo alegre, trabalhador, um povo bonito. E o jeito alegre e otimista do brasileiro não é só uma sensação de quem passa por aqui. Uma pesquisa mostra que o Brasil é líder por oito anos consecutivos no ranking mundial, que mede a sensação de felicidade para um futuro próximo. Os brasileiros deram nota 8,8 para a vida que devem levar nos próximos cinco anos, enquanto a França, por exemplo, deu nota 6,8. O brasileiro é octa campeão mundial de felicidade futura, isso reflete um pouco apelidos que são dados com frequência ao nosso país, o país do futuro, o brasileiro profissão esperança. E eu acho que capta um aspecto cultural e essa positividade que nós brasileiros temos de achar que o futuro vai ser melhor, etc. Para este representante comercial, a melhoria de renda foi o principal motivo para se sentir mais feliz e ter mais esperança no futuro. O pai de Bruno é pedreiro e a mãe trabalhava como doméstica. Com o ProUni, ele conseguiu uma bolsa para estudar publicidade em uma faculdade particular. Hoje, a renda do Carioca é de 6 mil reais por mês. Eu consegui bons empregos, na verdade, eu faço estágio desde o primeiro período da faculdade e através dessa experiência que eu adquiri depois de ter entrado na faculdade. Hoje eu estou bem empregado, então a minha renda hoje foi compatível para que eu pudesse comprar um apartamento, para que eu pudesse comprar um imóvel. 138 países participaram da pesquisa sobre o nível de felicidade. E se no estudo a nota do Brasil ficou um pouco abaixo de 9, nas ruas, alguns cariocas se mostram ainda mais otimistas. A minha felicidade, eu acho que tende a melhorar, né? Porque aí eu vou ver a minha neta crescer, né? Ver o meu filho com os cabelos brancos. Então, existe maior felicidade que essa? Não existe. Vai dar certo que se eu correr atrás e tentar de verdade, eu vou conseguir o que eu quero. Eu sempre creio nas coisas positivas, né? Eu acho que você sempre tem coisas boas a receber de tudo. Eu dou a nota sempre que eu acho a pessoa muito feliz e muito atraente. Esta é a edição do NBR Notícias. Fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí 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 E aí